Nesse vídeo você vai ter realmente um guia que vai fazer com que você consiga aprender e conseguir guardar mais informações na sua cabeça e isso comprovado cientificamente. Então, eu vou te dar quatro dicas ou quatro passos que você precisa fazer para que você, aquilo que você aprendeu, você não esqueça. E eu vou te confessar que foi uma das coisas que eu fiz e que me ajudou muito nesse processo de estudar, de fazer melhor processo de assimilação das coisas. O grande erro das pessoas... Ah, antes disso, vê se você está inscrito aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, fechou? Vamos lá. Uma das coisas que eu percebo é que grande parte das pessoas sempre querem algo muito fácil, muito simples de ser feito, muito fácil de ser executado. E às vezes as pessoas falam assim, como que eu posso fazer para memorizar tal coisa? Para... Como é que é que o pessoal fala muito? Decorar. Ah, eu quero decorar tal coisa. Deixa eu te falar. Anota isso, ó. Quem decora, esquece. Quem aprende, eterniza. O que você precisa é se envolver com aquele tipo de conteúdo. Vinícius, tudo bem. Mas que técnica é essa? Essa é uma técnica que eles chamam de... É uma técnica cientificamente comprovada que é basicamente a revisão por espaçamento. Porque existe uma curva no processo de aprendizagem e quando você faz essa questão dessa revisão por espaçamento, você vai começar a construir mais vias neurais na sua mente e que isso vai fazer com que você tenha a maior facilidade de acesso àquele tipo de informação. Neurocientificamente, a gente para para analisar, a gente tem em média 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio faz uma média de mil sinapses. Essas sinapses, elas são caminhos que são traçados dentro do nosso cérebro. Então, essas sinapses do processo de aprendizagem funcionam basicamente assim. Deixa eu pegar aqui uma folha para você entender. Imagina que os neurônios vão fazer as sinapses. Então, aqui tem um neurônio, aqui tem outro neurônio e ele precisa fazer uma sinapse. Então, ele vai fazer um caminho, certo? Quando eu fico revisando, e eu vou te dar as quatro formas que você precisa fazer isso de forma correta, que vão te dar resultados. Aguenta só um pouco. Eu só estou te explicando o conceito de como funciona a sua mente para esse processo. Você precisa entender primeiro como isso funciona, esse mecanismo, porque aí você vai ter maior facilidade de colocar isso em prática. Ok? Então, quanto mais eu tenho contato com aquele tipo de informação, eu vou ampliando esse caminho. Então, se eu tenho esse caminho, esse caminho, que são caminhos mais estreitos, tá vendo? E eu tenho um caminho que vai ser um pouco mais largo, na hora de acessar essas informações, o meu cérebro, rapidamente, ele vai encontrar o melhor caminho. Por exemplo, tudo aquilo que você vai fazer hoje é para você economizar energia e diminuir o seu esforço. Você sempre faz o mesmo caminho para ir para o trabalho, você sempre faz o laço do seu sapato da mesma forma, você dorme do mesmo lado da cama, você escova o dente da mesma forma, com a mesma mão. Ou seja, o teu cérebro, ele vai começar a automatizar determinados tipos de comportamento. E com o conteúdo não é muito diferente. Então, como que funciona essa técnica? Essa técnica, ela foi baseada em cima de alguns pilares. O primeiro pilar é, você precisa dividir o conteúdo que você está estudando, você precisa separar ele em sessões. Quando eu explico isso para alguns dos meus alunos, eu falo assim, você consegue comer um bife inteiro? Não, não consigo comer um bife inteiro. O que você precisa fazer para que você consiga comer aquele bife? Você precisa cortar, fracionar, diminuir em pequenos pedaços para que isso seja mais fácil para você comer. Não é mesmo? O conteúdo, aquilo que você está estudando, a matéria, seja para um concurso, seja para uma faculdade, seja o que for, se você não dividir, você vai ter aquela sensação de que é muita coisa e de que você não vai dar conta. Então, partes, segmento, divida em partes e você vai gerenciando isso de uma melhor forma. E aí você tem vários tipos de técnica, né? Que o pessoal fala, ah, estuda tanto tempo, para, faz qualquer outra coisa. É a técnica comodoro, se eu me pomodoro, eu não sei como é que é direito, porque eu não uso muito isso, não. O que eu faço? Eu preciso melhorar a minha capacidade de aprender, então eu sento e eu vou estudar aquela dali até eu entender aquilo dali, certo? Mas eu vou sempre por etapas, eu excluo tudo aquilo outro que eu preciso fazer e eu paro e vou me dedicar somente àquele tópico, porque a minha cabeça funciona assim, eu tenho que aprender, sei lá, 10 matérias. Eu vou na primeira matéria, se eu for fazer um concurso público, eu vou ver as que vão ter a maior pontuação e eu vou começar por aquelas que são mais importantes ou por aquelas que são mais difíceis. É isso mesmo. Você vai ter que fazer a tarefa mais difícil primeiro, porque se você deixa a tarefa mais difícil por último, o seu cérebro já vai estar esgotado e você não vai ter paciência para raciocinar sobre aquilo dali. Então você vai por grau de importância e por grau de dificuldade, começando do mais difícil para o mais fácil. O pessoal, ah, começa pelo mais fácil. Não, porque você vai gastar energia ali estudando aquilo que é mais fácil e quando você chegar para poder fazer aquela tarefa que é mais difícil, que vai exigir mais de você, o seu cérebro vai estar cansado, o seu cérebro vai estar fadigado. Falar nisso, olha que interessante. Na época da faculdade eu fui parar num setor que tem lá dentro da universidade que se chama SINAP, Núcleo de Apoio Psicológico. Por quê? Eu estudava muito, chegava na hora da prova, eu tomava um sabão total. E aí eu fui conversar com a psicóloga e ela me explicou exatamente isso na época. Você está perdendo muito tempo com aquilo que não é necessário e quando você chega naquilo que realmente de fato era necessário, você está muito cansado e o seu cérebro não consegue absorver. Olha que interessante. Então isso foi uma dica que me ajudou muito na escola. Então ponto número um, na escola, na faculdade. Ponto número um, divida. Ali o conteúdo, as informações por sessões, por etapas. Hoje eu vou estudar tal coisa, vou me dedicar tanto tempo para isso, vou estudar depois tal coisa. Tenta fazer às vezes de uma forma lógica, né? Tipo, ah, vou estudar português, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então o dia de hoje eu vou tirar para estudar, sei lá, português. Vou estudar para tirar anatomia, seja lá o que for. E aí você pega ali os temas principais e vai desmembrando aquilo dali. Beleza? Calma que a gente vai ter mais dicas muito legais. Segundo, você vai precisar estabelecer um cronograma de revisão. Aqui que está a parada. Aqui que está a parada. Você precisa esquematizar e elaborar um cronograma de revisão. Muitas das vezes a gente se baseia em separar ali somente aquilo que eu preciso estudar e não revisar aquele conteúdo. Às vezes você fez ali o seu resumo, entendeu, aí você acha que aquilo dali está tranquilo. Não está. Espero que eu vou te explicar muito sobre isso. Após estudar um determinado tópico ou tema, programe sempre sessões de revisão em intervalos de espaço no tempo. Ou seja, o que é interessante? Você estudou um conteúdo na segunda-feira? Talvez na sexta ou no domingo você precisa revisar esse conteúdo. Beleza, como que eu vou fazer isso? Número um. Você vai ler, resumir e revisar. Anota assim, aquilo que não é revisado vira pó. Se você não revisa aquilo dali, você vai cair no ponto número 4, por exemplo. Não, no ponto número 3, que é atenção à curva de esquecimento. Teve um cara, que agora me fugiu o nome, ele estudou a curva de esquecimento sobre determinadas coisas que a gente estuda. Em um dia, na primeira hora, em 24 horas, em 15 dias, em um mês. Você vai simplesmente apagar aquela informação da sua mente. Lembrando que o nosso cérebro, ele sempre está pautado em economizar energia. E pra que ele vai ficar guardando coisas desnecessárias? Ele não é igual, talvez, você, a sua mãe, a sua avó, que fica guardando aquelas muambas lá num quartinho, achando que um dia vai precisar pra alguma coisa. O seu cérebro não pode fazer isso. Ele não pode guardar informações que não sejam necessárias pra você. Ok? Então, número um. Recapitulando. Número um. Divida em sessões. Número dois. Cronograma de revisão. Ou você vai fazer, primeiro, semanalmente, depois 15 dias, depois 30 dias, depois 60 dias. Você precisa voltar àquele conteúdo. Então, você vai ler, resumir, e o seu resumo, você sempre vai utilizar ele pra poder o quê? Revisar aquela matéria. Beleza? Número dois. Estabeleça um cronograma pra revisão. Número três. Cuidado com a curva de esquecimento. Porque, às vezes, você chega lá e fala, cara, mas eu estudei isso daqui, mas eu esqueci. Justamente porque você não revisitou aquilo dali. Se for numa prova, aí tem outros mecanismos dentro do nosso cérebro que nos atrapalham. Que é o tal do branco, né? Pô, me deu branco na hora da prova. Quando eu acabei a prova, eu lembrei de tudo. Só que a prova já tinha acabado. Isso existe uma explicação neurocientífica pra isso. Que é quando você está sobre forte pressão. Você tá com muita pressão naquilo dali. Você tá com forte pressão. Existe um ambiente te pressionando. Sei lá, que você precisa passar nisso. Que você precisa passar. Que você precisa isso. Que você precisa aquilo. E aí, quando você se prepara naquela pressão, chega na hora da prova. O teu cérebro, ele vai liberar noradrenalina e adrenalina. E vai dar como se fosse um apagão. Dois neurotransmissores que, juntos, eles vão te dar um apagão. Isso acontece. Ok? Número quatro. Você precisa praticar ativamente. De que forma que eu vou praticar ativamente? Falando, ensinando, explicando... Eu posso falar no espelho. Eu posso falar em voz alta. Eu posso explicar esse conteúdo pra alguém. Eu posso gravar um vídeo, igual eu tô fazendo aqui agora. Eu preciso, de certa forma, interagir cada vez mais com aquele tipo de conteúdo. Eu preciso tá explicando. Eu preciso tá anotando. Eu preciso tá relembrando aquilo. Eu preciso ter contato com aquilo. Porque é isso que vai fazer com que você consiga construir uma via neural que vai gerar um processo de uma memória mais consolidada no seu cérebro. E como o seu cérebro, ele é plástico, existe um conceito chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade que teu cérebro tem de se moldar aquilo dali, ele vai fazendo esse processo de armazenamento daquela memória. Ou seja, neurobiologicamente não existe nada impossível. O que existe vai ser apenas uma desmotivação pra que você possa sentar, estudar e se dedicar àquilo dali. Por quê? Porque você pode, você consegue e é possível. Pra qualquer pessoa. A partir do momento que você tem uma inclinação praquilo, uma dedicação e um motivo para a ação real sobre aquilo dali. Se você não tiver uma motivação, você não vai conseguir. As pessoas falam muito sobre disciplina. Não que você tem que ser disciplinado. Não, você tem que ser motivado. As pessoas confundem a motivação com euforia, com alegria, com aquela felicidade. Motivação não é isso. Motivação nada mais é do que o motivo para agir. Uma pessoa disciplinada, ela é extremamente motivada. Porque ela levantou para fazer aquilo no dia que ela não queria, porque ela tem um motivo para agir que é muito maior do que a inércia que ela tá sofrendo naquele momento. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas confundem esse conceito. Recentemente, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, sobre essa questão. Ah, que você tem que ser disciplinado. Não, você tem que ser motivado. Você tem que ter um motivo real para agir. Porque quando você tem um motivo muito claro, não importa as circunstâncias, você vai fazer, independente daquilo dali. Só existe disciplina quando se há uma motivação. Eu sei que muita gente vai surtar com isso daqui, mas isso daqui é neurocientificamente comprovado. A gente tem alguns treinadores comportamentais que falam muito sobre disciplina, disciplina. Não, não, não. Você precisa ter motivo. Você precisa ter motivação. Sem motivação, não há disciplina. Você precisa ter um motivo que seja muito forte, muito claro, para que você possa se dedicar tempo para estudar, para fazer o que você precisa fazer na sua vida, em todos os aspectos. Ok? Então, essa técnica, ela vai fazer com que você tenha mais eficiência e uma maior capacidade de assimilação do conhecimento, do conteúdo. Então, não se esqueça disso. Fracione. cronograma de revisão. Se você não revisar, vai virar pó na sua cabeça. Por quê? Por conta do número 3, que é a curva de esquecimento. Depois que vocês pesquisam isso, curva de esquecimento, você vai ver que a taxa de assimilação do conteúdo, quando você para de interagir, o que vai acontecendo com essa curva? Ela vai caindo cada vez mais. Certo? Em quarto lugar, pratique ativamente. Explique, fale, fale em voz alta, grave um vídeo, explique para alguém, ensina isso para alguém, interaja com esse conteúdo. Você também pode fazer questões do tipo, elaborar perguntas, fazer cartões de perguntas, inclusive tem até alguns aplicativos que podem ajudar você nesse processo. Ok? Então, não se esqueça. Estude, revise, resuma e revise. E faça sempre esse processo de revisão. Se você não revisar, você não vai assimilar aquilo dali. Interaja bastante com esse conteúdo que você está estudando. Fechou? Se você curtiu desse vídeo, não deixa de comentar aqui embaixo, de ver se você realmente está inscrito aqui no canal. Se você não está, se inscreva e comenta aqui, mais uma vez, para você não esquecer. Comenta aqui que isso é muito importante e dá o like, para você não significa muito, mas para a gente significa muito. Para você não significa tal absurdo apertar um joinha, mas para a gente você não tem noção do quanto isso é importante. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.